Aí, você tem o ativador, certo? Ah, mas se eu clicar aqui... Você conseguiu, você conseguiu ativar e tá invisível pra mim e eu não consigo ver. Você conseguiu ver? Tá invisível! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô vendo. Para ajudar o Felpudinho, você precisa deixar o like e se inscrever em 3, 2, 1... Você conseguiu ajudar ele? Parabéns! Oi, galera do seguinte, eu sou o Felpudinho e hoje eu vou visitar meu amigo chamado Chuck. Tá ali na frente, tá construindo uma casa bonita, né? Mas calma aí, calma aí, antes de conversar com ele, eu quero muito que vocês se inscrevam no canal, vocês deixam o like e, por favor, é claro, também passam o canal dele e comentam na descrição porque ele é meu amiguinho, beleza? Por aqui visitar, hoje nós somos dois bebês, eu quero ver com qual roupa que ele tá hoje, porque a casa dele, a casa dele é tipo baúca, que casa é essa, louca? Que casa maluca? Oh, Chuck, 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 calma aí, só um minutinho. Chuck, olha pra mim, o que tá fazendo? Meu Deus, ele... Oi, 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 Quebrá. Eu quebrei. Você não quebra. Não. Você não fez nada. Você que tá com a arma. A culpa é sua. Eu tô muito triste. Sabe por quê? Por que? Porque essa casa de baús significa muita coisa pra mim. E a única coisa que dá pra fazer com baús, além de guardar itens, é essa casa. Verdade, eu não tenho nada de interessante Eu lembrei de uma coisa que eu posso te ajudar Vou pegar um baú seu Posso pegar um baú dessa casa aqui? Posso usar? Eu te prometo que já que você ama baú Eu vou fazer um negócio muito importante Você já ouviu falar sobre o portal Sobre o portal pro baú Ah, eu já ouvi falar nesse negócio de portal de baú Mas eu acho que é tudo mentira Mentira o que menina? Vem aqui, aprende Você vai fazer o portal normal do Nether? Ah, eu sei Então vem me ajudar a fazer aqui, beleza? Vem aqui Tá, eu preciso usar alguma arma, alguma coisa? Depois, depois que a gente entrar na dimensão Vai ficar tudo muito perigoso Aí, Chuck, eu não tô conseguindo construir o portal aqui Não tá dando certo Eu não sei se vai dar certo, Chuck Eu acho que não vai Vai, tenta ativar o portal agora Vai, vai, vem Ah, isso não vai dar certo Tá muito errado isso aqui, cara Ai, meu Deus, tá botando buraco ali Não tá dando certo Deu certo? Tenta ativar, tenta ativar Vai, vai, vem Ah, não dá, não dá Olha isso Ah, o que é que a gente vai fazer agora? Não, não, calma, calma Eu já sei Eu já sei Eu deveria te derrotar Não, qual bloco que você gosta de... Segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar Hum, segundo lugar... Ah, é uma coisa impossível Lembrando que não tem bloco de bosta, tá bom? Não tem bloco de bosta Ah, não passa isso Não, ela vai cair Não, ela vai cair Ah, eu venho a correr Eu vou cair O que eu mais gosto é o bloco de barreira invisível Só que você não consegue Não, calma aí Eu vou pensar Ai, deixa eu usar esse comando aqui Eu esqueci como que era o comando Era esse Você não consegue Desiste, cara Desiste Ai, acho que era isso aqui Ai Consegui Eu consegui Olha aqui Ah, cadê? É invisível Porque é barreira invisível, ué Poxa Bobinho Mas eu duvido você Mas tá, mas não tem como Sabe ficar isso aí Calma, calma Calma aí Vem aqui Eu vou construir Era um pra cá Um pra cá Um pra cá Um pra cá Aí eu tinha que fazer Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Aí eu vou Pra cá Pra cá Eu tô voando Não é assim que eu tô voando Calma aí Parece que eu tô voando Tá tudo voando Calma aí Tá tudo invisível Tá tudo invisível Calma aí Epa Aí Aí Você tem o ativador, certo? Tá, mas se eu clicar aqui Você conseguiu Você conseguiu ativar E tá invisível pra mim Eu não consigo ver Não consigo ver Tá invisível Eu tô Eu tô Eu tô vendo Tá Tá bem invisível Tá preparado pra ir pra um lugar Que você mais gosta? Pode ir agora Não Você foi Me espera Eu tenho que pegar mais arma Você que pegar mais arma Chega aqui Chega que estamos nós Você virou um cachorro pra mim Meu Deus O que você tá fazendo? Calma aí Aí tá bom Agora a gente vai ter que Tá tudo invisível Tá tudo invisível Ai meu Deus Tá Parece que a gente é um telespectador Não parece? A gente consegue ver tudo Ai tô aqui Tô aqui É que eu não consegui Ai eu bati na cabeça aqui Ai eu bati Ai meu Deus Ai desculpa Ai desculpa Desculpa menino Ai Cadê você? Você caiu? Me ajuda Eu não consigo ver nada Ai eu caí na armadilha Toma Toma Aqui ó Toma aqui A gente tem que ficar parado Porque A gente tem que andar aos poucos Porque cada lugar que a gente pode vir aqui Pode ser Um armadilha Para Não quebra o bloco Ai Olha lá pra cima Fica tudo invisível Agora a gente tem que subir A gente Cadê o portal Ai Ah tá aqui em cima Se a gente se perder dele Vai ser ruim Então vamos tentar não cair em nenhum buraco E a gente consegue Tá aí Bora Bora competir Bora competir Ai Ai que que você vai fazer Um buraco Eu vou cair Ai Espera Socorro Não Eu caí Meu Deus Faz um buraco Faz um buraco Faz um buraco Meu Deus Calma aí Meu Deus Deixa eu quebrar Isso aqui Pra gente subir Não acende Essa estreita Não acende Porque não Você já sabe Não Eu não vou acender Ai Ai como que eu vou sair daqui agora O que você está fazendo Chucky Cadê o buraco Chucky Calma aí Eu não sei desde que eu estou A saída A saída A saída A saída Ai Falou Falou Eu vou salvar a gente Deixa eu sair também Eu quero sair Eu quero sair Calma Primeiro é eu Lá da frente Cadê ela aqui Aqui pra cima Opa Pra cima Pra cima Pra cima Tchau 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 Ai não Eu perdi meus blocos Eu perdi todos meus blocos Ah você também não vai sair Então Ah é Beleza Não Tchau Não 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 Cheque Você Vem que que você fez isso Cheque Obrigado por você me destruiu Porque agora você já está no portal de ir embora Que eu quero ir embora agora E você vai ficar aí preso Você não vai embora coisa nenhuma Cadê você Ah e você está ali Eu destruí Não mentira Mentira Eu destruí Pra ninguém sair mais dessa dimensão Isso aqui significa que você vai ficar aqui também O seu Não Sério Ah Eu caí Eu caí de novo De merda Ai eu nasci Eu nasci aqui fora Eu estou feliz Muito obrigado Eu vou cair também Não Não Eu destruí o portal Você nunca vai conseguir mais sair No duvido Eu vou embora Portal nasceu de novo Portal nasceu de novo Isso Ai Ai Calma aí Aqui é seguro Eu vou atirar de novo Calma eu estou com medo Aqui é seguro Calma aí Você está com mais armas Eu quero ter mais armas Estou com medo de ficar perigoso aqui Calma aí Calma aqui Eu vou te dar essa arma aqui Pega aí Ai não consigo pegar Tem uma parede da minha parede Ai não consigo Pega menino burro Me dá menino Oxi Ai Ah tá obrigado Vai 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 Cadê Ai eu caí de novo Meu Deus do céu Não dá não Não dá Não dá Calma aqui é uma pa... Ai Ai que eu estou caindo mano Calma aí Calma aí Calma menino burro Ai Calma Tá batendo tudo da hora Vai menino Para com isso Eu juro Que eu não atirei em você Eu fui atirar para tipo Um negócio aqui Mas Não dá pra ver Cadê você agora Vem aqui Vem aqui Vem aqui Me emburro Vem aqui Toma mais aqui Me emburro Se eu soubesse onde que você está Eu vou ir Eu iria Eu vou ir para baixo Me emburro Calma aí Deixa eu quero Tô vendo Não Não precisa Você atirar para você Você atirou Ah eu caí Ah não Não dá Não dá certo Não dá certo Não dá certo Não dá certo O que eu estou fazendo Estou indo Estou indo de volta Calma Menino burro Menino burro Calma aí Estou indo Calma aí Estou indo Agora é verdade Menino burro Para de ser chato Eu quero descer Tudo que eu quero descer Isso vai Quebra os blocos Quebra os blocos Pra cá Isso vai Tá vindo É que não sei se você está quebrando ou não Ah não está Não está Não está não Vai Tenta de novo Essa máquina Esse negócio que eu estou na mão Que você quebrasse Olha isso Tão rápido Acho que foi que o poder Eu acho que o poder Diminuindo burro Eu vou peidar Vou peidar de você Vou peidar Não Quase que eu caí Ai Ai Isso aqui está na hora Deu que você ia embora Não 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 Vem aqui Pode Ah Meu Deus Eu tenho Tio aqui também Que eu estou aqui fora Porque agora Eu não vou entrar mais E eu vou embora Tá bom Tio? Você quer ir embora? Calma Calma Bota 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 Você não fugiu o portal não Não Calma Mano É sério Eu sou Ué Quero você Estou aqui no portal Eu sou Quero você Eu já saí No portal Ah saiu Deixa eu sair Ai meu Deus Esse negócio é perigoso Ai eu estou aqui Pequeno Eu só eu não sou monstro Não sou do mal Não foi eu não Meu travou Meu travou Meu travou Não falo nada Fala de graça Então galera É o seguinte Deixa o like Vamos lá para o próximo vídeo Falou Tio Tchau Falou Pera Não Oi Que conseguiu Fala 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 Eu sou Menino Boa Tchau Tchau Tchau